Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, falha amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei mais um unboxing surreal da edição do volume único de O Senhor dos Anéis com a capa de Lyndon. Vamos conferir os detalhes de mais uma edição de O Senhor dos Anéis. Chegou aqui em bolsão um pacote com a edição do volume único, broxura de O Senhor dos Anéis com a capa de Lyndon enviado pela HarperCollins Brasil. Na verdade chegaram dois pacotes, o outro pacote eu só vou descobrir o que tem dentro durante o unboxing. Essa é uma edição especial da série com a capa feita pela Amazon para a série inspirada nas ilustrações de John Howe. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixa de ser troll e se inscreva agora mesmo. Um botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, para Rafael, o bolseiro. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver se é o mesmo livro. Acredito que sim. Mas vamos confirmar aqui. Acho que está fácil, tá? Já estou vendo aqui. Estou vendo que o negócio é bonitão mesmo, hein? Aquele modo ogro, né? Então estamos acostumados aqui no canal, ativar o modo ogro ou modo troll. Olha, esse é diferente, hein? Não é o mesmo livro, tá? São livros diferentes. Olha só. Pelo tamanho, né? Eu achava que seriam os mesmos, o mesmo livro, na verdade, né? Mas não. Temos aqui o Senhor dos Enés, já vou abrir. E temos a trilogia cósmica aqui em volume único, né? Do César e Lúdia. Vamos começar pela trilogia rapidamente. Nós temos em volume separados. Temos aqui em volume único, lançamento aí, da Thomas Nelson Brasil. Ficou muito bonito aqui. Essa capa está linda. Olha só. Preto e branco, né? E tem também um verniz, tá? Vamos ver se dá para aparecer o brilho aqui. E aí, vamos ver aqui a parte interna. A gente vê como ficou aqui. Projeto gráfico, diagramação. Aí, ó. Além do Planeta Silencioso, Perelandra. Isso é quase um trava-língua. E aquela Fortaleza Medonha. Então, estão os três aqui. Bem legal mesmo. E agora vamos ao Senhor dos Anéis, né? Então, aqui também já vou sair rasgando tudo. Olha aí. A capa que está linda. Na verdade, é a capa de Lindon, né? Tem que fazer esse trocadilho mesmo. Não tem para onde fugir, né? O volume parrudo, tá? Pesado também. Olha só. Essa é uma edição especial da série, com a capa feita pela Amazon. Para a série, inspirada nas ilustrações de John Howe. Então, nós vemos uma cena parecida do Alto Rei dos Noldor, Gilgalad, nosso querido Gilgaludão ali, honrando a comandante dos exércitos do norte, né? Que é a Galadriel. E eles foram bem fiéis, assim, em traduzir essa ilustração para a série, né? Colocar em cenas mesmo, em produzir cenas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Acredito que a parte interna continue a mesma coisa. Só vou conferir aqui se eles mantiveram o índice aqui, ó. Então, edição completinha aqui, tá? Também no começo, ó. Vou voltar aqui um pouco. Temos todas as notas, o prefácio aqui, ó. Da segunda edição. Então, o volume único e o prólogo, obviamente, né? Volume único aqui, completo, tá? Tem o mesmo padrão aqui do projeto gráfico interno. As folhas amareladas. E vamos ver se tem... Mais pra trás aqui. Deixa eu ver. Não, mais pra frente. Conselho de Errand. Teremos aqui as páginas, né? Do livro de Mazarbo. Aqui, Jornada no Escuro. Achei. Temos aqui, ó. Portão, né? De Durin. Portão ali de Moria. Um pouquinho pra frente, que a gente pode achar. Aqui nós temos... As inscrições, as runas de Dairon. Parece que não temos mesmo as páginas ali do livro de Mazarbo nessa edição, tá? Não temos. Não colocaram nessa edição aqui, não. Infelizmente. Mais edição. Acho que temos só essa diferença. E, obviamente, dos mapas, né? Vamos ver como ficaram os mapas aqui. Como que eles solucionaram isso. Ó. Ficou em preto e branco mesmo. Tá? Então, temos aqui. E acredito que tem no começo também. Deixa eu pulei. Deixa eu ver. Ou não, né? Vamos ver se temos uma parte do condado, né? O mapa do condado. Temos aqui. Tá bem preto e branco. Então, temos, pelo que eu vi aqui, apenas esse mapa. Uma parte do condado. E, no final, dois mapas. Que é o mapa aproximado aqui de Gondor, Mordor, né? E o mapa geral mesmo. Que é da Terra-média no fim da Terceira Era. O mapa é padrão, né? Então, essa edição. A gente pode ver aqui. Já grudou. Mas a gente pode ver. Vou abrir aqui a orelha. Olha que legal. Desse lado também. É uma edição um pouco mais simples, tá, galera? Mas parruda. E a capa muito bonita. Aqui não é um adesivo, tá? Faz parte mesmo dessa edição. Está impresso mesmo. É uma nova jornada. Se aproxima usando esse poder Prime Video. Eu gostei bastante dessa edição. Mais uma forma de alcançar mais pessoas. Uma edição bem completinha. E com uma capa muito bonita. É basicamente o mesmo livro da edição exclusiva da Livraria Leitura. Só muda a capa e os lados, né? Que não contém as inscrições com um anel. Então, acho que são essas as diferenças principais. Mas é basicamente a mesma edição. E olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí. Para o Gandalf não se transformar em um sapo. Ou coisa pior, hein? Se você quiser adquirir esse livro. Na descrição está o meu link da Amazon. Comprando nesse link. Você ajudará o canal sem custo adicional. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar um gostei. E ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal. Você pode comprar na loja do Bolseiro. Ou no meu link da Amazon. Você também ajudará o canal. Caso se torne membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Sarah. Curta a página no Facebook. E siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores. E dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem. A metade do que gostaria. 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 E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto